É assim que se extrai petróleo. Petróleo offshore é aquele que fica no mar, petróleo onshore é aquele que fica no continente. Manda um navio sonda para o local onde você acha que existe petróleo. Esse navio tem um aparelho de ultrassom no casco. Esse ultrassom é jogado em direção ao fundo do mar e retorna para o navio. Nesse retorno ele mostra se naquela região realmente existe petróleo. Agora mande um outro navio com equipamentos para iniciar perfuração. E essas que você está vendo aí são algumas brocas utilizadas para cortar o leito do oceano. E não esqueça que existe atrito entre as brocas e as rochas. Depois que chegar no petróleo injete água ou gás para que ele saia por outro tubo. E lembre-se, não existe uma piscina de petróleo no fundo do mar. O petróleo fica dentro das rochas.